Bom dia, amores! Ó, tudo arrumadinho. Por quê? Porque eu já tomei meu banho, já tô pronta. Vou pro meu ritual de todo sábado, que é ir no salão. Então, assim, vocês já estão, assim, careca de ver a casa estar dormindo. Onde... Ah, ainda ele me colocou nesses aqui. Tudo assim, ó, organizado, não tem bagunça, enfim. A galera daqui a pouco vai acordar pra tomar café e eu já estou indo no salão ficar belíssima, né, gente? Porque eu mereço, mereço, amores. Vou mostrar meu look pra vocês. Meu lookinho de sábado, com essa sandalinha, essa saia rosa, que é conjunto de uma blusa que eu nunca usei, junto, né? Sempre uso separado. E essa blusinha marrom. E minha bolsa rosa, que tá com essa alça, mas não sei se eu tiro essa alça. Acho que eu vou tirar essa alça, gente. Peraí. Então, meu lookinho, é esse. Tirei a alça da bolsa, que acho que assim ficou melhor. E óculos, né, gente? Vou que ser óculos enorme, marrom, pra combinar com minha blusa. Brinquinhos rosa, porque aqui a gente anda toda combinadinha. Vou lá fazer as minhas unhas e filmo pra vocês mais um pouquinho lá. Bora lá comigo. Ai, cheguei no salão, né, amigas? Tomando aquele capuchino delicioso. E já fazendo as minhas unhas. E hoje é só a mão. Então, assim, eu não vou fazer meus pés, porque eu já fiz semana passada. Então, eu faço meus pés em 15, 15 dias. Então, hoje é só a mão. E eu resolvi passar uma corzinha, assim, bem... Que eu tô vendo bastante gente usando, que é perolado. Ficou bem bonito. Eu gostei bastante. Então, aí, gente. Eu amo esse momento. Eu amo ser cuidada. E eu amo fazer as unhas, gente. Eu amo. Mesmo sabendo que dura poucos dias. Enfim, é só aquele momento mesmo. Aquele prazer momentâneo de estar se cuidando. Eu amo, gente. Amo de verdade. Então, assim, não abro mão. Não devemos abrir mão desses momentos. Então, assim, é uma coisa que faz parte da minha rotina. Me cuidar, né? Eu já tinha tomado meu banho premium. E aí, assim, ficou meu esmalte. Olha que lindo. Tô vendo muita gente já usar perolado. Então, eu quis passar um perolado na mão, assim, pra acompanhar ainda, gente, a tendência. E como de ler, né? Meu close não pode faltar, né, amores? Do meu closezinho pra colocar no meu Instagram. E é isso, amores. Ai, meu Deus. A galera do salão já acostumou comigo, assim, né? Pra ficar da close. Aí, cheguei em casa. Casa limpinha. Porque ontem vocês viram que eu lavei a casa, fiz faxina. Enfim, a casa organizada. E tava um calor, gente. Que vocês não têm noção. Eu também estava tranquila. Porque também já tinha o almoço pronto. Ai, tô aí com a Marie. Você vê que minha casa tá, assim, ó. Brilhando. Eu quero agradecer todos os comentários que vocês comentaram lá sobre a Marie. Muito obrigada, amores, no outro vídeo que vocês mandaram muito recadinho fofo. Às vezes eu escuto, eu leio umas coisas, né, absurdas. Como já falaram que eu deveria ter comprado um cachorrinho de raça. Porque a Marie era cachorro de pobre e não combinava comigo. Então, essas são coisas que eu leio que eu fico muito triste. Mas, enfim, são pessoas que não têm Deus no coração. E eu ignoro, bloqueio. Acabo também com a raça da pessoa, viu? Porque eu mandei um textão acabando com a pessoa. Porque eu sou dessas. Aí, uma carrozinha que sobrou de ontem. Falei, vou esquentar e vou almoçar. Porque eu falei, eu não vou jogar fora. Porque eu tinha bastante comida na geladeira pronta. E foi esse o meu almoço, gente. Eu tinha planos de sair no final do dia. Vocês vão ver aí. Mas, já falando pra vocês que eu acabei não saindo. Porque eu me estressei com a Miria. Novamente. E, então, assim... Sabe, rolou uma treta aqui. Porque a Nicole se meteu. Enfim, acabei não saindo. Ficando super aborrecida. Mas, aí, vocês vão ver. Eu conversando com vocês. Mas, eu acabei não saindo, gente. No final do dia. Que eu já tinha combinado de à noite sair. Então, assim... Meu dia não foi nada daquilo que eu combinei. Que eu tinha planejado em sair. Enfim, gravar pra vocês. Estava super animada. Deu tudo errado. É uma idade de adolescente. Que estressa demais. Por qualquer coisa. Enfim. Amores. Tava deitada. Dormia a tarde inteira. É agora. Tô me arrumando. Que eu vou dar uma saídinha. Eu comei um lanche com as meninas. Elas tão com vontade de comer lanche. Tão um final de tarde gostoso. Porque hoje esquentou bastante. Mas, como já vai dar seis horas da noite. Tá aquele final de tarde gostosinho. Sabe? Aí, tem um buli king. Aqui na minha cidade. Que é um lugar bem gostosinho. Assim. Que tem uma bracinha e tal. Aí, eu vou lá. Gente. Eu tô com pomada de afta na boca. Então, se vocês viram, tipo. Meio que babando. Não estou babando. Estou. Com afta na boca. Aí, a Dani me emprestou. Uma espumadinha. Maravilhosa. Aí, eu me arrumei. Coloquei esse vestidinho, ó. Vou com uma rasteirinha. Passei que nem a minha cara. E ele amassa, assim. Do nada. Esse aqui eu comprei naquela outlet do BBB. Vocês lembram? Vai em Mudas Artes. Que é a outlet de grife. Comprei lá esse vestido. Aí. Tava conversando com a Nicole. Porque, gente. Não sei se é só eu. Ou se vocês também sentem isso. Eu, tipo assim. Eu vou fazer. 44 anos. Gente, esse vestido vai amassar todo. Amassar. Porque ele amassa. Eu não sei que tecido que é. Parece um linho, sabe? Parece que é um linho. Não sei o que é isso aqui. Esse é algodão com linho. Mas ele amassa, assim. Do nada. Aí. Eu tava falando com a Nicole. Ela tava aqui no quarto. Tava conversando com ela. Falando. Filha. É. Que muitas das vezes. Eu não me sinto. Gente. Eu vou fazer 44 anos, né? Eu não me sinto. Uma mulher de 44 anos. Porque eu fico perguntando. Como que é? Uma mulher de 44 anos. Eu vou fazer em agosto, né? Como que é? Como que a gente se sente? Eu acho meio estranho. Porque às vezes. Eu não sei se eu tô mudando de fase, né? Porque quando você vai chegando perto do seu aniversário. Você vai mudando de fase, né? Você vai entrando em uns questionamentos. Umas coisas meio estranhas. Mas eu fico pensando. Será que sou eu? Porque às vezes eu tento me reconhecer como uma mulher de 44 anos. Como uma mulher de 44 anos? O que ela veste? O que ela come? Como ela vive? O que ela faz? Quais os gostos dela? Será que eu tô certa? Será que eu tô vivendo conforme a minha idade? Será que eu parei em um tempo? Às vezes eu me questiono, sabe? Às vezes eu olho pra mim e eu falo. Eu tinha que ter um comportamento de uma mulher de 44 anos. Como uma mulher de 44 anos se comporta? Cadê o manual? Cadê uma cartilha? Cadê um protocolo? Alguma coisa? Dizendo que, olha. É assim que deve se comportar. Porque, sério, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que deve ser só comigo isso que acontece. Mas eu não sei. Aí eu fico com esse questionamento. Como que é? Eu fico pensando às vezes. Eu falo, nossa, já vou fazer 44 anos. Quando eu tinha 20, eu achava com 44 anos, eu já ia estar pendurando a minha chuteira. Eu já ia estar, tipo, sabe? Aquela senhorinha. E o que me deixa mais assim, é que eu não me vejo a senhorinha. Eu fico pensando, eu vou chegar nessa fase de me sentir uma senhorinha? Porque eu não me sinto. Será que eu tô errada? Será que eu tô certa? Será que é assim mesmo? Às vezes eu fico com umas doideiras, uns questionamentos. Onde que tá um determinado... Porque esse dia eu vi um vídeo do programa Badana Mouro, do Silvio Santos. Não sei se vocês viram na internet, que tava rodando no Instagram. Gente, você vê as pessoas falando que tinha 22 com aparência de 40. Ah, eu tenho 16 com aparência de 30. Aí eu fico na década de 80, era isso, né? Eu fico pensando, porque mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Aí eu fico pensando, gente. Como que é? Como que tem que ser? Será que isso conta a vivência da pessoa? O que a pessoa vive? O que ela viveu? As vivências dela? Porque às vezes quando você passa por muitas coisas difíceis na sua vida... Sua aparência é mais cansada. Você, sabe? Uma aparência mais assim, desgastada. E é isso, gente. Às vezes eu fico com questionamento. Fico pensando. Às vezes eu tenho uns comportamentos, uns gostos. O que eu falo? Não é de uma mulher de 44 anos que vai fazer 44 anos. Tá certo isso, gente? Aí eu penso. Mas como que é? Cadê um manual? Cadê quem escreveu? Quem disse? Cadê registrado em cartório? Como que tem que ser uma mulher de 44 anos? Não tem. Não tem. Aí eu fico me auto julgando. Pensando. Uma mulher de 44 anos, será que vai fazer isso? Será que eu pensaria isso? Será que o gosto dela seria esse? Não sei. Que louca, né? Pois é, pois é, pois é. Isso, 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 isso. Ai, meu Deus. E assim é o dia, né, gente? Então, coloquei um lookinho. Vou colocar só aquela rasteirinha branca. E vou com essa bolsinha aqui. Porque eu só vou ali, gente. Comer um anjo, tomar um sorvete com as crianças. Enfim. Ai, a Nicole fez a unha dela, só que ela não gravou, gente. E tá tão linda. Nicole! Tá dormindo, ela não vai querer nem sair comigo. Peraí, gente. Eu vou mostrar a sua unha. Gente, olha a unha da Nicole, que linda. Ela fez lá naquele salão que ela foi. Eu achei tão perfeita. E a unha da Nicole é tão bonita. Por que você não gravou, Nicole? Não gravei. Por que? Porque eu esqueci. Ela esqueceu, gente. Mas hoje ela só foi fazer a unha. E voltou, porque tava muito calor, né, filha? Uhum. E é isso. Vai com a gente, filha? Uhum. Por que, filha? Ah, não. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer, gente. Uma pessoa que faz duas faculdades, faz estágio. Tá tirando carta, moto e carro. O que mais, filha, que você faz da vida? Ah, muita coisa. Muita coisa. Ela não vai com a gente. É isso, gente. Olha que perfeita. Com pedrinhas. Ah, eu amei. Gente, essa é a mão da Isa. Uma mão de uma adolescente que não faz nada na vida. Natural, gente. Essas unhas lindas dela. E dessa vez foi você que fez, né, filha? É. Só que você vai fazer hoje ou amanhã? Amanhã, vou fazer. Ela vai fazer amanhã de novo, gente. Ela troca de esmalte que nem quem troca de peça íntima. O tempo todo ela troca. É linda, né? Perfeitinha. E é isso, amores. Vou lá guardar aqui as coisas, né? Porque eu saio de casa, mas eu gosto de deixar... Tô colocando a minha renguete aqui no banheiro. Eu gosto de deixar minhas coisas tudo organizadas. Porque... Porque sim, né, gente? Eu ia com esse sapatinho, ó. Mas eu não vou, não. Eu vou usar a rasteirinha mesmo, sabe? Branquinha. Porque tá muito calor, gente. Então, assim... Quero ir com conforto. Eu tenho que comprar mais rasteirinha pra mim, sabe? Enfim. Aí eu vou com ela. Eu tenho que deixar tudo organizado as minhas coisas. Aí tô esperando chegar uma coisa que diz que vai chegar hoje da Shopee. Vamos ver. Óculos. Esse óculos eu usei hoje, na hora que eu fui fazer as unhas. Mas eu não vou usar ele agora. Não vou... Acho que eu não vou usar óculos agora. Quem precisa, né? Tá meio de noite. Então, eu não vou usar. E essa bolsa... Foi a bolsa que eu usei hoje na hora de fazer as unhas. Aí eu vou usar essa aqui agora pra combinar com a rasteirinha. Vou passar esse creminho nos meus pés pra deixar bem hidratado, bem lisinho. Porque hoje eu não fiz os pés porque não era o dia. E é sobre, amores. É sobre isso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá. Lógico, né? Não posso deixar de mostrar.